Há uma questão que eu gostava de lhe pôr. Há muita gente a dizer que o seu programa se tornou um pouco monótono, este programa, porque o seu professor expõe duas ou três ideias, designadamente o ilogio do ócio, a necessidade que as crianças ou os jovens não teriam de ser obrigados a estudar, os designios para Portugal no futuro. Nunca disse isso. Nunca disse isso que não deviam ser obrigados a estudar. Digo que nas condições atuais eles têm mesmo que estudar, porque há tarefas de produção em que temos que nos empregar e de que temos que nos acontar.